Tchá, 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 esse é o canarinho Amor, pai, o nosso canarinho de reparação Assim, sou aquele canarinho que cantou o seu terreiro Peraí, 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 peraí os caracinhos, vem cá, vem cá Vocês sabem essa, não sabem? Nem que seja um trecho Canta o trechinho dela, vem aqui, isso Mas o tom deles é mais alto que o meu, né? Faz essa, vai lá, só vem aqui Nem que seja um trecho Bora! Tchá, tchá Agora vai ver se eu consigo fazer um trechinho Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Não só, vem aqui, isso